Será que ele está ali, caralho? É madrugada e mais antes do frio Porque a sucesso não volta vazio Abre já vejo um outro laranja e esse rio Vai ter que apanhar Com a laranja, 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 doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio A lua a gente já toca cedo E a sua trabalha com comida Tome muita roupa Que a cidade manda calamar E marancane de rio Eu tô acontecendo que eu tenho pra Pra poder viver, ter crescer A vida melhorar A laranja, doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio A laranja, doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio Com a laranja, 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 doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio A lua a gente já toca cedo E a sua trabalha com comida Tome muita roupa Que a cidade manda pra louvar De marancane de rio A lua a gente já toca cedo E tentando encontrar Pouco pra poder viver, ter crescer E a vida melhorar Com a laranja, doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio Com a laranja, doutor Ainda tô arrumada de queda pro tio Com a laranja, doutor Com a laranja, doutor Com a laranja, doutor O seu golo Obrigada Obrigada Obrigada